Qual? Ah, busca aqui. Karaoke e o nome da música. Escreve Karaoke primeiro. Aí o nome da música. Ela vai captar uma inglesa, né? Difícil pra ser uma música. Vem mais pra cá porque tá cortando porque o celular tá muito longe da caixa. O YouTube corta. Tem que ficar aqui. Quer olhar de banda? Oi, estou apaixonado. Que eu não consegui encontrar. Então, quando eu quero um copo E eu não posso encontrar o mundo. Eu sempre me lembro de nós. 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 Tenho sua rede social. Se você quiser aparecer. A gente vai te marcar lá, tal. É... Arroba Priscila Teixeira da Silva no Instagram e no Facebook. Arroba Priscila Teixeira da Silva no Instagram e no Facebook. Arroba Priscila Teixeira da Silva no Instagram ou Facebook. Obrigado. Fica aí. Você vai cantar mais. Agora é ela, né? Ela falou que canta. Igual você decidiu